Fala galera, beleza? Então mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser... Tutorial da bicicleta. Da bicicleta, galera. Esses caras aqui são fernas da bicicleta e eu vou lançar a cavadinha pra eles e eles vão ter que meter um gol de bicicleta. Dominar, a bola vai subir e bater de bicicleta, beleza? Não pode deixar a bola aqui, cara. Beleza, galera? Beleza, beleza. Então, vambora. Eu vou ser o professor. Eu vou ensinar. Então vambora. Vambora. Pra começar, hein, galera? Vai, beleza? Vambora. 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 Obrigado.